Você está trabalhando na Unreal Engine e do nada não consegue mais abrir o seu projeto, porque atualizou a versão. Ou melhor, você está lá fazendo, abaixou um pacote lá no marketplace, ou pegou algo de terceiros e, enfim, está dando crash. Deu ruim, não está rolando. Isso acontece por diferentes motivos. Primeiro, vamos entender o que é versão. Versão de motor gráfico é algo que tem um ciclo de 5 a 10 anos. Tudo bem? E aí você fala, ah, mas a cada três meses a Unreal lança uma versão. Não, ela não lança a versão, ela lança atualização. É totalmente diferente. As atualizações, tanto que, vai, vou dar um exemplo, que estão na versão da Unreal 4.25. Tudo bem? E aí, daqui a dois, três meses, sai a 4.28, 4.32. Observa que o que vem antes do ponto é o número da versão. O que vem depois é o número da atualização. Os motores gráficos, é normal, eles recebem constante atualização. E isso independe de se é Unreal ou qualquer outro motor gráfico. Tudo bem? O fato é que quando um estúdio de desenvolvimento de jogos começa numa versão, ele nem atualiza ela, a não ser que ele tenha o backup do seu projeto. Porque muitas vezes você faz atualização e os novos recursos da atualização desconhecem muitas vezes. Arquivos de programação de seus, shaders, bibliotecas, etc. Ou seja, compromete a interpretação dos arquivos. E danifica, corrompe. Ou seja, enfim, se você não tiver o backup, vai dar ruim e você vai perder todo o projeto. Só para você ter uma ideia, normalmente qualquer jogo tipo A demora de três anos e meio a sete anos para ser desenvolvido. Observe que é quase que o tempo de ciclo de vida de uma engine, ok? De um motográfico, perfeito? Então o que acontece? Quando você for fazer a atualização, entenda, um motográfico, uma engine de jogos, não é um programa. Não é um editor de imagens, não é um programa 3D, enfim, não é um programa. Um programa é algo que tem uma finalidade só. Um motográfico é um conjunto de programas e que trabalha sempre tendo como sol e centro do universo para ele a placa de vídeo acelerador 3D. A placa de vídeo acelerador 3D é o sol de todo o motográfico. E o motográfico possui inúmeros programas. É editor de personagem, é editor de veículo, é sistema de partículas, é editor de sistema de partículas, de materiais, enfim. É uma colisão, danos, física, enfim, tem uma infinidade de coisas que poderia ficar aqui o dia inteiro. E tudo isso trabalha de forma o quê? Em arquivos, inclusive, independentes. Por exemplo, o formato que você salva um modelo 3D na Unreal é um, o que você salva um shader é outro, um sistema de áudio, partícula, personagens, cada um tem um formato de arquivo. Ok? Então o que acontece? Quando você atualiza, a minha sugestão é, nunca vá com sede ao pote e fique lá atualizando. Essa aí vai ser o 425 da Unreal. As pessoas confundem, é assim, uma estupidez muito grande. Elas confundem a novidade com a potencialização de fazer algo muito bom. O algo muito bom depende da sua competência profissional, depende de várias questões de habilidades. Direção de arte, para quem trabalha com a parte de ambiente, na parte de programador, depende do nível de lógica de programação e por aí vai. Depende o quê? Da sua habilidade. Agora sim, o motográfico está com a última versão atual, não significa nada. Até que, porque muitas vezes, a versão mais atual é a que ou está com mais bugs, porque justamente, né? A versão não, atualização, né? Então, por exemplo, você pegou aí a 1.4.25. Só que o que acontece? Primeiro, os recursos que tem a 4.25, a maioria você nem vai usar. Você tem que saber para que você vai usar os recursos, saber quais são esses recursos para que você vai usar. Segundo, e não menos importante, você tem que saber se não vai dar conflito com o seu projeto que já está em andamento. Um projeto, não importa se é um projeto de jogo simples ou robusto, ele leva meses ou até anos para ser desenvolvido. Então, você não pode comprometer com jogar todo o seu trabalho na lona por conta de uma atualização. O bom da Unreal é que você consegue ter mais de uma versão instalada no computador. Então, minha sugestão é, primeiro, sempre tenha backup. Segundo, sempre tenha pelo menos duas versões. Ah, eu tenho a versão 4.18 da Unreal, que foi quando eu comecei o trabalho, onde eu comecei o projeto. E tenho a versão 4.25, que é mais atual. Na 4.25, eu testo coisas relacionadas ao jogo, mas não o projeto inteiro. Então, na 4.25, que é mais atual, para ver se tem muita diferença, eu testo questões de explosão, como questões de movimentação do personagem, questões de efeitos, física, veículos, etc. Enfim, você pega como uma área de teste a 4.25. Continua desenvolvendo o seu projeto na 4.18. Estou mostrando aqui um exemplo. E aí, o que rolar tranquilamente na 4.25, na verdade, você pega aquilo que é do seu interesse da 4.18 e vai transportando aos poucos para a 4.25. Ah, sistema de veículos da 4.25 realmente é bem melhor que o da 4.18. Pega, testa na 4.25 e transporta. Deu certo aqui na 4.25? Deu? Aí você pega e transporta somente a parte de veículos da 4.18 para a 4.25. Opa, não deu conflito. Show de bola. Continua. Vai fazendo isso módulo a módulo. Se por um acaso, no meio de toda essa mudança de atualização, houver um conflito, vai caber você analisar se compensa refazer. Porque, às vezes, por exemplo, o sistema, sei lá, de partículas, deu conflito. Ou o efeito da 4.25, por exemplo, com o Niágara, que é o sistema de partículas novo da URIU, que você achou excelente. Então, assim, vai caber a você definir se vale a pena refazer, muitas vezes, partes do projeto ou, muitas vezes, até o projeto inteiro ou começar do zero. Então, assim, sempre tenha o backup, sempre saiba quais são os recursos que a nova atualização tem. E terceiro, não menos importante, procure verificar a compatibilidade da versão que você já está utilizando e trabalhando em relação à nova. Então, opa, e verificar, se compensa. Olha, tem esses recursos aqui, isso aqui, mas eu não vou usar. Muitas vezes, você não vai usar nada do que tem atualizado. Então, se mantendo aqui, já está trabalhando. O nível gráfico, só para deixar claro para vocês, normalmente, atualizações não evoluem no nível gráfico, se é essa a preocupação. Na verdade, normalmente, tem recursos relacionados à parte de física, mecânica, correção de bugs. Para quem não sabe, todo o fotográfico tem uns bugs aqui e ali, ou seja, uns erros aqui e ali, que quando você abre e fecha, você mexe naquilo, dá uma imagem distorcida, enfim, é normal. Então, por isso que eles lançam atualizações depois do ponto, né? 4.20, 4.22, 23, por aí vai. Então, são atualizações, entendeu? Então, assim, sempre tenha duas versões instaladas, a mais recente, e a que você começou o projeto, não migra todo o projeto para a nova versão, tem o backup, enfim, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então, aí saiu a versão 5.0, um exemplo, vai. A Unreal, o pessoal da Epic Games, vai lançar até o ano que vem a nova versão, que é a 5.0. Posso migrar? Então, a Unreal nunca teve retrocompatibilidade. Eu sou criador dos cursos da Unreal no Brasil. Eu trabalho com a Unreal desde a versão 2, desde 2006, tá? A versão 2, de uma versão para a outra, por exemplo, versão 2 para 3, para 4, e por aí vai, a Unreal nunca teve retrocompatibilidade. Ou seja, o projeto que você faz naquela versão só vai servir para aquela versão. Você não vai conseguir abrir uma versão nova numa engine retrô, ou o contrário, uma engine retrô na versão nova. Isso não existe, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Fique à vontade para deixar dicas aqui, comentários, sugestões, ou que a gente tenha qualquer dúvida, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal.